O jornalismo da Repórter Brasil é fundamental para uma sociedade madura e democrática porque ele se dedica a investigar de maneira independente e com apuração rigorosa assuntos de interesse público, especialmente aqueles relacionados aos direitos fundamentais. É um jornalismo que cobre, por exemplo, situações de pessoas mantidas em sistema de trabalho muito em desacordo com a legislação, em situação análoga à escravidão. É um jornalismo que investiga cadeias produtivas e identifica principais atores que corrompem direitos fundamentais. É um jornalismo que se dedica, por exemplo, a trabalhar a questão da ocupação do espaço urbano. É um jornalismo que contraria interesses financeiros. É um jornalismo fundamental para uma sociedade que quer garantir a todos os direitos fundamentais.